A orientação da oposição. Presidente, todos os partidos da oposição, como a V. Exª viu, os colegas viram, orientaram o contrário a esse PRC. No nosso entendimento, ele afeta gravemente os direitos da minoria e coloca em risco a qualidade do processo legislativo. O grande desafio da nossa casa não é aumentar a quantidade da nossa produção, mas melhorar a qualidade daquilo que produzimos. E isso só se alcançará com um debate mais profundo e mais respeitoso entre todas as partes. Nós entendemos que, nesse PRC, há uma diminuição das falas da minoria e consideramos isso negativo. Por essa razão, nós votaremos contrário ao PRC, registrando o agradecimento da oposição ao deputado Marcelo Ramos, aos demais líderes que dialogaram conosco e cederam em alguns pontos, mesmo a nosso ver, de forma insuficiente. Por isso, a oposição vota não, presidente. Votamos contra o PRC. Obrigado.